2020, um ano em que o mundo enfrentou grandes desafios. Crise econômica, pandemia, perdas. Porém, em nossa cidade, buscamos encarar esses desafios baseados em planejamento, superação e muito trabalho. Em meio a todas as crises, nossa cidade continuou crescendo, continuou construindo, continuou cuidando das pessoas. Um exemplo disso foram as ações da saúde na pandemia. Nossas unidades nunca estiveram tão bem equipadas e a Prefeitura de Belfort Rocha não mediu esforços para oferecer o melhor tratamento para a nossa população. E encaramos o vírus de frente. Realizamos mais de 85 mil testes rápidos nos bairros da cidade. 15 mil tomografias foram feitas, 400 mil máscaras foram distribuídas e mais de 2 mil kits de remédios foram entregues a pacientes diagnosticados com o vírus. E os números não mentem. Desde o início da pandemia, foram mais de 7.500 pacientes curados em nossas unidades de saúde. E os investimentos vão continuar. Isso porque a Prefeitura adquiriu mais 50 mil testes rápidos da Covid-19 e continuará indo aos bairros com o trabalho de testagem, prevenção e controle da curva da pandemia. A atitude de um governo que trabalha incansavelmente e se preocupa com as pessoas, que traz dignidade à nossa gente. Pois a nossa prioridade é e sempre será você. O diferencial desse governo é a preocupação com o povo, com as pessoas, com a saúde também, né? Porque antigamente a pessoa corria de falar de Belpo Rojo. Hoje as pessoas correm falar em que moram em Belpo Rojo. Mesmo em meia pandemia, a educação não parou de trabalhar. Durante todo o ano, diversas unidades escolares ficaram prontas e foram entregues à população. Serão mais de 1.500 novas vagas para as nossas crianças, desde a creche até o ensino fundamental. Cada unidade conta com salas e equipamentos novinhos em folhas para os nossos alunos. Ainda há esperança. Uma iniciativa como essa enche os nossos corações de alegria. E eu me sinto feliz de poder participar desse momento tão épico da cidade de Belpo Rojo. Inicio um novo ciclo. Obrigado de todo o meu coração por me permitir estar aqui com vocês, celebrando esse novo tempo. Foram diversas obras em toda a cidade. Nossa população nunca teve tantas opções de lazer como agora. Esse ano, nossa cidade continuou crescendo a passos largos. E nossa população em 2020 ganhou diversas praças novinhas e totalmente equipadas. Espaços que dão mais dignidade às pessoas. Porque praça é saúde, praça é alegria, praça é diversão. E além disso, ainda fortalecem a economia criativa, a geração de empregos e o comércio local. O Vaguinho veio para acrescentar. Veio para melhorar, veio para transformar. Então hoje as pessoas têm uma vida assim melhor pela estrutura que ela está tendo agora em volta. E pela atenção que ele está dando nessas melhorias que o bairro tanto precisava. Também foram inúmeras ruas asfaltadas e concretadas. Mais iluminação, mais saneamento, mais sinalização e muitas melhorias em diversos locais jamais vistos. Em 2020, no esporte, Belfort Rocha é campeão. A Vila Olímpica está completamente reformada, com diversas atividades como luta e dança a todo vapor. A pista é uma ótima opção para caminhadas e corridas. Nossos times feminino e masculino de futebol vêm se destacando cada vez mais. E o Complexo Esportivo de Areia tem feito o maior sucesso, oferecendo inúmeras modalidades, como por exemplo o vôlei. Nossos números no PELC só crescem cada vez mais. Estamos nos tornando referência esportiva na Baixada. Nosso município vem se tornando referência com muitas ações e muito trabalho na área social. Que esse ano chegou a quase 98 mil famílias referenciadas nos CRAs da cidade. Em 2020, reinauguramos o CREA Zoom e o Espaço Família Acolhedora no centro. E também o CRAs 7 e o Polo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em Sargento Roncalli. Além disso, inauguramos o Centro Pop e a Estação da Cidadania, um marco para a nossa cidade. Esse foi um ano de muito aprendizado, parceria e dedicação. E enfrentamos tudo isso com seriedade e entrega. Sabemos que ainda há muito por se fazer. E continuaremos firmes na luta, com a certeza que em 2021 o trabalho não pode parar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto